Muitas brincadeiras, entregas de bolas e lanches, assim foi a tarde de sábado no Natal das Crianças, organizado pela Secretaria de Assistência Social do município. Momento que contou com a presença de personagens de desenhos infantis e, claro, não poderia faltar o Papai Noel. Agora a partir das 15 vamos ter o Papai Noel, vamos ter as princesas, os personagens, para estar aqui também na Praça Central animando a nossa tarde para as crianças. O que vai acontecer neste dia, nesta tarde aqui na Praça Central? Então, hoje à tarde a gente vai ter entrega de bolas, cachorro quente e refrigerante. E teremos também vários brinquedos para as pessoas brincarem e se divertirem muito mesmo. Mais uma vez, a gente sempre enfatiza o trabalho da Secretaria de Assistência Social voltado à família aqui do nosso município. É, é o Natal das Famílias então que a gente realiza hoje. A gente leva o alimento para a mesa das pessoas e a gente traz esse momento de diversão e alegria também. Que além do alimento, a gente precisa desse convívio, desse serviço de fortalecimento de vínculos e é o que a Secretaria está aqui para fazer. Hoje à tarde, o Natal das Crianças, todos vão estar, estão convidados para vir aqui, vão ter brincadeiras, vão estar distribuindo refrigerante, cachorro quente, vai ter bola aí para todo mundo também e convidando a população, as famílias que tragam aí seus filhos para que venham participar do Natal das Crianças. Também é um dia que é reservado para fazer com que as crianças trazerem alegria, que elas venham aqui na nossa Praça Central, possam brincar, se divertir, né? Que é muito importante, o Natal está chegando aí semana que vem. Bom, é importante a gente falar também, secretária, desse olhar cauteloso que a administração tem com uma família num todo, né? A gente viu aí hoje pela manhã, essa entrega de cesta básica, depois agora a brincadeira com as crianças, assim, similar como aconteceu no dia das crianças aqui no nosso município. Exatamente, né? A gente procura sempre estar atendendo a todas as famílias, né? Através do CRAS, assistência social, então a gente cuida da criança, cuida da gestante, cuida do idoso, né? E cuida das famílias. É um trabalho da gestão, né? Que a gente se preocupa, tem um olhar carinhoso e para sempre estar atendendo a todos, né? Para ter uma vida melhor, né? Tem os idosos aí, tem o encerramento deles, tem as atividades para eles, as crianças, tem os projetos com as crianças, teve o projeto das gestantes também, entregamos os kits de maternidade. Então, assim, é um cuidar de um todo, né? De toda a família. Obrigado. Obrigado.